Olá meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá que no vídeo de hoje eu vou responder aquela perguntinha de todos os dias que eu recebo aí no comentário porém de uma marca mais específica, tá bom? Logo depois eu vou fazendo do restante das marcas também, tá? De marcas nacionais, de marcas de inspirados, de marcas de importados e assim por diante. Hoje a marca especial do vídeo, hoje nós vamos falar sobre 5 perfumes indispensáveis da minha coleção que eu não deixaria de ter da marca da Jafra. Isso mesmo, gente! Eu escolhi apenas 5. Vocês têm noção do que é escolher apenas 5 fragrâncias de uma marca que eu amo? Vocês não têm noção não, gente. Vocês não têm noção do quanto é difícil não. Sério mesmo! Eu, olha, surtei aqui pra poder conseguir reduzir. Eu de 10, eu fui pra 8, eu fui pra 7 e eu falei assim, agora eu vou falar de 7. E eu desci pra 6, eu acho que eu fiquei no 6 ali, tá bom, gente? É um top 5 com 6 perfumes inclusos. Vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês as minhas fragrâncias que eu amo ter da marca da Jafra aqui na minha coleção e que vocês podem ter daí do outro ladinho também, Fê, com quem eu compro, filha? Porque sabemos que Jafra é importado, porém temos distribuição aqui no Brasil, não é mesmo? É sim, são perfumes importados e que vocês encontram com preços promocionais maravilhosos com a consultora Ana Lemos. Lemos, ouviram? Anotaram? Então anotem daí do outro ladinho, vou deixar link do WhatsApp dela, tá? Entrem em contato com a consultora Ana Lemos, que ela envia Jafra pra todo o Brasil. Bora lá que eu vou mostrar pra vocês as minhas 5 fragrâncias indispensáveis. Que eu sou apaixonada e não sei nem por onde começar, tá? Vamos começar por esse daqui. Ah, vamos começar falando do batom, gente, que vocês me perguntam sempre, todos os dias. Tem comentário aí sobre o batom que eu uso nos vídeos? É da Jafra, meu povo, aqui o batom é da Jafra. E qual é o nome dele, Fê, pra eu poder fazer o meu pedido lá agora? É o Beige Chifão, anotaram aí? Beige Chifão é o nome desse batom lindo, ele é nude, olha. Ele é um nude rosado, um pouco mais fechado, né, que eu amo usar, tá bom, gente? Amo. Olha que lindo, olha. Hum, que perfeito. E ele não resseca a boca. Amo, amo a qualidade da Jafra. Bom, pra quem não sabe, são matérias-primas com altíssimo nível, de altíssima qualidade, altíssimo padrão, né? Então, Jafra traz isso também, altíssimo padrão. Presta atenção, gente. Gente, eu gosto muito, mas muito, muito, muito da floralidade que eu sinto nessa fragrância aqui, olha. O Gardenia Blossom é um perfume floral branco, almiscarado, com nuances esverdeadas, um pouquinho assabonetado e cheiroso, 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 cheiroso num tanto. Ele é perfeito, 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 tá? Pra você que busca por fragrâncias que não sejam imitações, cópias de perfumes mundialmente famosos e aquele cheiro delicioso que você também vai conseguir usá-lo com mais versatilidade, é esse daqui. É o Gardenia Blossom, gente, é muito gostoso, de verdade, e ele não me lembra fragrâncias importadas famosas, tá? Ele é autêntico, ele é único, ele é excelente. Que perfume bom, vai lá, filha, vamos fazer aquele esquema, vamos fazer? Sente daí que eu sinto daqui, vem cá, vem cá, vem cá, juntinho comigo sentir esta fragrância deliciosa, impressionante e que vai te encantar daí do outro lado também. Fê é um floral lindo, é um floral lindo, tá? Ele não é um floral frutado doce, ele é floral, floral mesmo, ok? Vai lá, vai lá, vai lá, olha que encantador, que luminoso, que apaixonante, que perfume vibrante. Gente, é de princesa, é de princesa, é de rainha, é cheiro de luz, poder e riqueza, de verdade. Então, tenham, tenham o Gardenia Blossom na coleção, porque ele vale cada centavo. Chama a Ana agora, porque vocês não irão se decepcionar. Fê, eu gosto de florais de verdade. Vai lá então e compra, compra, porque esse daqui, gente, é pra ter na coleção, ok? Está entre os cinco melhores aqui e eu sou apaixonada com esse cheiro. Tem uma excelente fixação, ele vai até oito horas e exala cerca de uma hora, depois disso fica um pouco mais juntinho, tá? Não é aquela fragrância bombasca, pesada, extravagante. É uma fragrância que traz um cheiro luxuoso e de mulher rica. É cheiro de gente rica, de verdade. Bora lá, próximo perfume. Falamos de um floral, agora vamos falar de um chipre, que também traz um cheiro elegante, chique, sofisticado. Muito refinado é ele. É o vessem, gente, é o vessem, desde aqui da tonalidade laranja, tá? Ele é lindo, ele traz essas bolinhas acrílicas de fundo, né? Que dão um charme especial para o frasco. A tampinha dele não trava, mas também não solta, ok? Olha, não trava, não tem clique, mas ela também não corre o risco de sumir por aí. Não se perde e é um cheiro delicioso. Esse daqui, sim, eu posso dizer a vocês que ele vai na mesma proposta olfativa de um importado dos mais vendidos do mundo. Ah, já querem saber qual é, né? Já tem resenha detalhada dele aí no canal, tá? Para você que não é inscrito, para você que chegou agora, pega, se inscreva, deixa o like, deixa o joinha e vai lá, filha. Faça aquela maratona dos vídeos para você ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo da perfumaria, ok? Temos resenhas detalhadíssimas de todas essas fragrâncias mencionadas no vídeo de hoje. E esse é um perfume chipre, luxuoso, que lembra, sabe qual, gente? O coco Mademoiselle na versão eau de parfum. Eita luxo, eita maravilha, eita gostosura, é ele, é ele, é ele. E ele se chama V100, né, gente? Uma delícia de verdade, tá? Fê, mas ele é idêntico. Não, ele não é idêntico, mas ele segue o mesmo rumo, ele segue a mesma estrada, ele vai naquele mesmo caminho, né? Naquela mesma sequência olfativa de coco Mademoiselle e também do Darcy, da marca Parfum de Marli. Eita fé, que o Darcy, ele custa para mais de dois mil reais. Ele tá custando na beira aí de dois, três mil reais. Lembra também o Darcy, filha? Lembra o Darcy também. Então, se você gosta de coco Mademoiselle e também gosta do Darcy, eu tenho Darcy aqui na minha coleção. Ali, minha coleção todinha de Parfum de Marli. Tá ali, tá ali, tá ali. E lembra de verdade, quem gosta de um, tende a gostar do outro. E fixa na minha pele até oito horas e exala cerca de uma hora de boassa. Então, é um perfume da marca da Jafra, que eu não fico sem na minha coleção. O próximo, meu povo, ele é doce, ele é suculento, ele é um perfume que puxa para o gourmand e dá vontade de tomar ele no canudinho, de tão gostoso que ele é. É qual, Fê? É o sexto senso na versão In Amore. Esse aqui, gente, 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 ele tem um cheiro licoroso, adocicado, amendoado, frutado. Paré, eu sinto aqui, sério mesmo, eu sinto aqui, vai lá, sente daí que eu sinto aqui. Eu sinto aqui, aquele frutado que vem da ameixa, mas é aquela ameixa suculenta, que tá descendo aquele caldo doce, doce, doce de verdade, tá? Daquela ameixa suculenta junto com pêssego. E ele fica atalcado na pele e fica gustativo também. E, gente, ele gruda, ele gruda na vida, na pele, na alma da gente, tá? Uma fragrância que também não me lembra em nada de importados famosos. É apaixonante. Esse daqui, ele é muito especial para as formiguinhas de plantão. Eu sou uma das formiguinhas de plantão, né, gente? Aliás, eu sou de tudo. Eu sou dos florais. Eu sou dos perfumes chiprados. Eu sou dos gourmands. Eu sou de tudo. Dos cítricos também. Eu sou de todos. Eu sou de todos. Aqui tem lugar pra tudo na minha coleção. São todos bem-vindos, tá? Então, pra vocês que gostam de perfume gustativo, essa é uma fragrância especial pra se ter na coleção, tá? Vai lá, chama a Ana e compra o seu sexto senso na versão In Amore. O sexto senso tradicional é muito diferente, ok? É muito diferente de verdade. Ele é rosado, não traz nada de notas açucaradas, não é gourmand, não, nada disso. E já que estamos falando de perfume gourmand, vamos falar de um perfume que eu acho ele muito curte, muito lindo, muito maravilhoso. É um frasco, gente. Sim, você vai ter vontade de tê-lo apenas pelo frasco. Mas o cheiro também é envolvente. É gostoso, é docinho e é gourmand. Olha que lindo, gente. Olha só. Olha que fofo. Esse unicórnio, meu povo, tem condições? Tem não, tem não, tem não. Já tá querendo ele pra sua vida, né? Tá querendo, tá querendo o que eu sei. É o Sweet Fantasy. Fê, mas é o Fantasy de Britney Spears, filha? Não, 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 não. Aqui não tem nada de Fantasy. Aqui nós temos um acorde. Olha só, presta atenção. Ele não traz pluralidade. Ele é um perfume frutado, com nuances cremosas, como se fosse aquele creme de baunilha, com marshmallow, com chantilly, com notas açucaradas. Nesse nível, gente. Sim, vai lá, sente que delícia. Sente que gostosura é essa fragrância. E com frutado muito intenso. Ah, dá vontade de beber essa fragrância todinha também. Ele vai naquela mesma proposta olfativa. Não, não é imitação, não é cópia, não lembra perfumes importados mundialmente. Mas ele vai naquela mesma sequência dos perfumes da Ariana Grande. Gosta dos perfumes de Ariana? Então você vai gostar do Sweet Fantasy da marca da Jafra, tá bom? Porque ele é muito especial e é um dos cinco perfumes da marca da Jafra que eu não deixaria de ter na minha coleção. Talvez possa ser da sua aí também. Gente, é lindo e é gostoso, tá bom? Ele é lindo e ele é gostoso ao mesmo tempo. Próximo perfume. Esse daqui. Prestem atenção. Meu povo, é uma delícia. Ele é floral, ele é atalcado, ele traz um dulçor diferente também. Muito bom. Olha a tampinha dele, gente. Olha a tampinha dele como é lindo. Lembra aqueles doces franceses? Aqueles doces de Paris. É de Paris. É isso mesmo. Olha só, temos aqui a imagem da Torre Eiffel, né? Então vamos lá. Fê o nome dele. Paris et moi, tá? Paris et moi é o nome dessa fragrância agradável por demais. Ele é doce, ele é empoadinho, carrega aquele frutado maravilhoso que vem do morango com um toque do macarrão. Macarrão, né, gente? É a famosa sobremesa de Paris. Não podemos deixar de mencionar, de falar sobre isso. Vai lá. Sente daí que eu sinto aqui. Olha que gostoso. Olha. Ah, gostou, né? Ah, sou apaixonada com ele. Vidrada nessa fragrância. Viciada nessa fragrância. Delícia, delícia, delícia de verdade. E ele traz um cheiro primaveril, envolvente, né? Traz uma floralidade que vem da rosa. Ele é rosado. É, ele não é aquele doce, açucarado, enjoativo e não é gourmand, tá? Ele não é um perfume que a gente burrifa e dá vontade de comer. Apesar de termos macarrão nessa fragrância, apesar de ter esse acorde do morango, ele não é um perfume gustativo. Sendo assim, gente, vai lá, vai lá, se joga no Paris é Moab, porque vocês irão amar. Fê é imitação de fragrâncias famosas? Não, não. Ele é autêntico. Ele é único. Ele é autoral, delicioso. Não lembra La Vie est Belle, ok? Porque de imediato as pessoas já me perguntam, quando eu falo que carrega um cheiro floral, rosado, atalcado, né? Com acordes gourmands, as pessoas logo me chamam, me gritam e me perguntam. Fê é minha filha? É a cara do La Vie est Belle. Não, ele não é a cara do La Vie est Belle e eu posso confirmar isso pra vocês. É delicioso. Fixação. Seis horas e as aulas cerca de uma hora também. Perfeito, né? Então vai lá e chama. Próximo perfume que é da linha Adorice, ou Adorice, né? Vamos lá, deixa eu falar qual eu escolhi. Ele é floral, ele é frutado, ele é atalcado também. Ai, gente. Ô, meu povo. Ai, carrega a mesma sequência do outro? Não, eles não são iguais, mas quem gosta de um, tende a gostar do outro. Deixa eu mostrar pra vocês. É o meu Adorice nessa versão Night. Gente, ele é lindo, né? Não, ele não é sufo... Olha o tanto que eu usei. Olha o tanto que a pessoa... Olha o tanto que a pessoa usou desta fragrância. Sabe por quê? Me traz um cheiro versátil também. Eu consigo usá-lo de boaça, primavera, outono e inverno. Só no verão que dá uma pesadinha, né? Porque traz aquele acorde frutado que vem do pêssego. Não é aquele pêssego enjoativo. Traz também aquele acorde, ai, delicioso que vem do chocolate branco. Ai, Fê, então vai lembrar o Fantasy, filha. O Fantasy tem acorde de kiwi, tem acorde frutado, tem chocolate branco. É o Fantasy, Fê. Fala logo. Não, meu povo, não é o Fantasy, tá bom? É, vamos lá. Ele também tem uma floralidade linda, empoada, traz um toque atalcado, sim. Macio e muito, muito, muito gostoso. E doce, tá? Ele não deixa de ser doce. Ele abre com a bergamota. Vamos lá, vamos lá. Sente daí, sente daí que eu sinto daqui. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, filha. Pega, pega. Sensacional, delicioso. Gente, ele tem uma vibe, tá? Daquele acorde atalcado, empoado, que vem do Lave é Belle, mas não, não é uma cópia, não são iguais, não é um perfume que substitui o outro de jeito nenhum, mas tem aquele cheirinho polvoroso, que vai naquele mesmo caminho olfativo, com um toque do chocolate branco, muito envolvente, gostoso, quente de fundo, até mesmo porque nós temos a fava tonka presente nessa fragrância e é lindo, é lindo demais, tá? E fixa na minha pele também por horas e exala perfeitamente bem. Esse perfume, quando ele seca na minha pele, ele me lembra cheirinho sabe de que, gente? Doce de leite. Sim, ele fica com cheirinho de doce de leite atalcadinho, gostoso. Ai, ele não é inspirado em fragrâncias famosas por aí, de modinha, tá? Bom, quem gosta de um vai gostar do outro. É como se fosse uma mistura daquele toque polvoroso do Lave é Belle, com aquele lado gourmand, né? Com aquele lado doce e cremoso que vem do Wanted, aquele mesmo da marca Azarro, tá? Wanted Girl. Muito gostoso, muito gostoso. Então, é como se fosse uma misturinha. Doce de leite do Wanted, de Azarro, com aquele toque da floralidade que vem do Lave é Belle. Bem, bem, bem especial de verdade. Então, foram essas as minhas cinco fragrâncias, os meus cinco perfumes que eu não abriria mão de tê-los na minha coleção, apesar de gostar de vários outros ali, né, gente? Esses aqui eu sou completamente apaixonada. Pra você que tá querendo adquirir perfumes da Azarro, então chama lá, chama a Ana Lemos agora e boas compras. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente. Beijo grande no coração. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.